Nesta sexta-feira foi realizado na Escola Estadual Antônio Linhares Guerra o projeto Palavras que Encantam. Os alunos fizeram várias apresentações, declamaram, cantaram e dançaram. A diretora da escola fala sobre a realização deste projeto. Andréia Souza, diretora da Escola Estadual Antônio Linhares Guerra, fala um pouco sobre esse trabalho que está sendo realizado aqui na escola hoje. Hoje nós estamos realizando a culminância do projeto Palavras que Encantam. É uma das etapas do projeto de ação coletiva da escola para o ano de 2016. Então agora à tarde nós temos as apresentações culturais, as músicas, as poesias. Na parte da manhã nós tivemos as instalações e à noite também nós teremos as apresentações. Todas voltadas para os poemas, cada turma trabalhou um poeta e de acordo com esse poeta escolheram um poema para a apresentação. As alunas falam sobre as apresentações e o que acharam do projeto. Ana Luísa, o que você apresentou hoje aqui na escola? Eu apresentei como Baralina e teve um menino que declamou o poema de Cecília Milesi. Júlia, o que você achou desse projeto aqui hoje? Eu gostei muito, achei muito diferente, achei educativo. No total, gostei muito. E o que você apresentou? Eu apresentei o vestido de Laura, o poema. Samuel, aluno do sexto ano, declama o poema que apresentou juntamente com sua colega Júlia. O vestido de Laura é de três babados, todos bordados. O primeiro, todinho, todinho de flores, de muitas cores. No segundo, apenas borboletas voando. No fino, bando. O terceiro, estrelas, estrelas de renda. Talvez de lenda, o vestido de Laura, vamos ver agora. Sem mais demora, borboletas, flores, perdem suas cores. Se não formos depressa, acabou-se o vestido, todo bordado e florido.